MOTIVAÇÃO Mas nunca, nunca permita que ninguém tire o teu valor A soma faz de você mais forte Existe uma frase que diz o seguinte Entre o fracasso e o sucesso Existe uma ponte chamada trabalho Persistência é um ingrediente também fundamental Às vezes a gente começa a apontar as falhas dos outros e esquece E quando você aponta para alguém Tem três apontando para você Dizem que no DNA dos vencedores está escrito Atitude Seja como Ayrton Senna foi Buscando sempre o primeiro lugar Busque sempre o topo Porque é lá que nós vamos nos encontrar MOTIVAÇÃO 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 Legenda por Sônia Ruberti